Ser arrojado é acreditar que é possível ir além, é apostar na inovação, é estreitar a confiança, é realizar sonhos. Por isso, estamos cada vez mais perto de você, comemorando os nossos 55 anos. Acabamos de inaugurar uma mega loja no calçadão da rua São Cristóvão, no coração de Aracaju. Localização privilegiada, segurança, conforto, loja totalmente climatizada e aquele precinho especial que somente as lojas Guanabara têm. Além da entrega e montagem grátis, venha conhecer a nova loja Guanabara no calçadão da rua São Cristóvão, em Aracaju. Loja Guanabara dos Arrojadinhos, 55 anos a serviço do Brasil.